O Teatro Municipal de São Paulo, cartão postal da cidade, foi palco da cerimônia de posse das novas diretorias da Fiesp e do Ciesp para o quadriênio 2011-2015. Durante o discurso de abertura, o presidente reeleito, Paulo Skaff, disse que a prioridade nessa nova fase é tornar o Brasil mais competitivo. Quando se fala em competitividade do Brasil, nós estamos falando em educação, estamos falando em saúde, estamos falando em infraestrutura, em logística, em segurança jurídica, estamos falando em juros, estamos falando em custos de energia, estamos falando em todo esse conjunto que representam a competitividade de um país. O primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias, Benjamin Steinbrock, enumerou as conquistas alcançadas no último mandato e destacou os desafios a serem enfrentados daqui em diante. Os desafios são praticamente os mesmos, é de continuidade, de inovação, de diferenciação, atender aquilo que a gente se propôs a fazer dentro do primeiro mandato. A solenidade reuniu cerca de 2 mil pessoas entre empresários e autoridades, que destacaram a importância da Federação das Indústrias no cenário nacional. É uma entidade que assume o papel de protagonismo, estimulando discussões, reflexões e estimulando a iniciativa privada, sempre a favor do Brasil. A Federação das Indústrias de São Paulo é uma das entidades mais importantes em todo o Brasil, mantendo diálogo com os sindicatos de trabalhadores, as centrais sindicais, assim como com nós, senadores, deputados. A grande representante da indústria brasileira, extrapola os limites de São Paulo e a Fiesp. O país precisa de uma indústria forte, competitiva no mercado internacional, então é muito importante. A Fiesp como a voz da indústria e ao mesmo tempo o Sistema S, o SESI, o SENAI, entidades de excelência na área social, educacional e de formação profissional. É uma indústria que é moderna, é uma indústria que é empregadora, é uma indústria que ajuda e fez do Brasil um país de referência no mundo. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, representou a presidente Dilma Rousseff e falou sobre o papel da indústria paulista para o desenvolvimento do país. Esse momento singular que o Brasil atravessa, nós não somos certamente uma ilha nesse mar turbulento da crise internacional, mas somos uma embarcação muito sólida, muito bem aparelhada para enfrentar essas tormentas, é fruto do trabalho de muitos. Aqui cabe registrar com muito vigor o papel do empresariado, especialmente industrial, e o papel do empresariado industrial de São Paulo na construção desse país que hoje nos orgulha tanto. A chapa única liderada por Paulo Skaff foi reeleita em abril com 99% dos votos válidos, um dos resultados mais expressivos da história. Os diretores foram oficialmente empossados na cerimônia realizada no Teatro do SESI São Paulo. Rafael Servoni Neto, que permanece como primeiro vice-presidente do Centro das Indústrias, destacou que uma das metas para o futuro é expandir ainda mais a atuação do Siesp. Nós temos que fazer também do Siesp um elemento também de transformação local e regional. E nós queremos usar esse grande banco de dados que nós temos nas nossas entidades, também trabalhando as prefeituras locais, as agências de desenvolvimento regionais, trabalhando as macro-regiões, acompanhando os grandes fluxos de desenvolvimento econômico que migram da grande São Paulo para o interior do estado todo. Música 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 Música